A CIDADE NO BRASIL Contei um pouco do caso aí. Vocês acabaram de fazer o primeiro valve-in-valve tricúspide das Américas com a prótese main valve. O segundo procedimento que ela vai fazer. O procedimento que ela vai fazer. Minha mãe é da Aulette Lopes. Ela tem estado muito demilitada, não podendo fazer as coisas que ela gosta, andar, até cozinhar. Então vamos fazer isso. A gente vai agora entrar para o procedimento dela, com o Dr. Edgar, Dr. Márcio, Max, Luiz. E se Deus quiser, daqui a pouco a gente volta para que ela possa realizar isso tudo. A CIDADE NO BRASIL A gente vai discutir o caso da dona Aulette, que é uma paciente de 59 anos. E em 1993, aos 32 anos, se eu não me engano, foi submetida a uma cirurgia por um quadro de endocardite, onde ela tinha comprometimento da válvula tricúspide e da válvula aórtica. Ela colocou uma prótese metálica na posição aórtica, uma prótese biológica na posição tricúspide. Desde então, vinha bem, de um ano para cá, com o quadro de insuficiência cardíaca, já com piora da classe funcional. E ela internou quando fez um quadro de fibulação atrial, que foi difícil a compensação do quadro. E aí, na investigação, a gente foi rever as válvulas. O que a gente viu foi que tinha uma degeneração, principalmente da válvula tricúspide, a válvula mecânica funcionando bem. Você imagina que a paciente de hoje, você vai para uma reoperação de uma retroca só tricúspide, a mortalidade disso aí gira na faixa de 10% a 25%, dependendo dos estudos que você vê. Ou seja, a gente está falando que de cada quatro pacientes, um morre. É uma mortalidade altíssima, né? É quase proibitivo você saber que você tem uma mortalidade de 25%. E hoje, o que você acha que ela gostaria de fazer depois aqui do procedimento? Eu espero que depois da cirurgia ela possa ter ajuda normal, porque ela sempre quis. Que é andar, se ela quiser, viajar, não ter que ficar depilando as pessoas, para poder ficar com ela, né? Eu espero que depois da cirurgia ela tenha ajuda normal. A gente começou a ver que prótese que a gente poderia chegar no tamanho da área necessária. E aí, teoricamente, com tamanhos confiáveis, só teríamos a Maival, por conta da disponibilidade do tamanho da prótese 32. Então, foi o que foi discutido nesse caso, né? Acho que a maior dificuldade era a gente conseguir uma prótese para esse tipo de procedimento que não tem disponível no Brasil. E conversando junto com o pessoal da Amélio, houve a possibilidade de uma doação compassiva. O caso de hoje foi pelo modo compassivo. Foi uma iniciativa excelente da Hospitalia CAC, aqui em Rio de Janeiro, que procurou a Amélio, com a nossa prótese 32 e mesmo, que como não teve autorização da visa ainda, o hospital pediu em um modo compassivo para ajudar esse paciente. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Isso aí, vamos lá. E 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 aí, vamos lá. Márcio, é 2021, segundo ano de pandemia, um contexto muito complicado para todo mundo. vocês aqui no IECAC já fizeram, que eu presenciei três TABs em um dia, FOC, C&A, fechamento de apêndice e agora esse procedimento inédito nas Américas, de um valve em valve tricústico e de com a MyVal. qual o segredo, o que vocês estão fazendo aqui no IECAC, até para que a gente possa estar passando esse tipo de formação para outros gestores de hospitais públicos, para que eles tenham sucessos para que eles tenham sucessos para que eles tenham sucessos para que eles tenham sucesso? Então, Gustavo, eu acho que a primeira coisa é você gostar do lugar que você trabalha. Eu gosto daqui. Eu trabalho aqui há 15 anos. Eu cheguei aqui, eu era plantonista da Hemodinâmica, assumi a chefeia do serviço 4, 5 anos depois. Eu acho que a gente ter alguém, eu sempre falo isso, ter alguém do corpo clínico na direção é muito melhor. É lógico que nesses últimos 10, 11 anos, eu e Edgar, enfim, transformamos isso aqui na nossa casa, a gente vem para cá todo dia, todo dia tem um de nós dois aqui. Eu acho que muitas vezes falta o comprometimento e aí o comprometimento, não adianta só o comprometimento da direção. Você tem que ter o comprometimento dos diversos setores, então do eco, da cirurgia. Então, cada setor que tem alguém que se compromete, esse setor acaba crescendo. A continuidade do trabalho, ela vai criando uma memória. Então, apesar de a gente ter passado por diversos secretários de saúde, por se não, o que está atualmente nos apoia bastante, a gente sabe tudo que tem que fazer para que as coisas aconteçam. Então, isso ajuda muito. Hoje eu sei como é que faz para a gente conseguir coisas que, em princípio, o SUS não cobriria. Então, hoje a gente consegue fazer com que o nosso gestor entenda que é importante para os nossos pacientes tenham acesso a esse tipo de tecnologia. E essa parte de intervenção estrutural, eu acho que já é uma realidade. Eu acho que o SUS agora, inclusive com a aceitação da TAG no hall de procedimento, isso vai alcançar o SUS em mais centros. Mas quem está interessado em fazer isso aí no SUS tem que se comprometer. Tem que ser alguém que compre a briga de eu vou ficar ali, eu vou fazer aquele lugar crescer. Eu acho que, em algum momento, acaba conseguindo. Que existência. Com essa visita é mole se chamar de casa, né? Parabéns, amigo. Olá, meu nome é Daulete, eu venho aqui agradecer ao predigar e à sua equipe pelo procedimento que eu fiz há sete dias. Eu coloquei uma válvula e, graças a Deus, me senti muito bem. Estou me recuperando muito bem. Em dois dias eu já estava me sentindo muito bem. É bom seria se outras pessoas pudessem alcançar esse procedimento também. Eu posso se sentir melhor, porque não é fácil. Uma dona de casa, então, isso é mais do que um presente. E o meu, muito obrigada, mais uma vez, por gerar a sua equipe e eu só tenho graça. E a sua equipe e eu só tenho graça.